Bom pessoal, antes de começar com o vídeo, queria deixar bem claro que ele vai te servir para qualquer versão do seu celular Xiaomi 14 Pro, beleza? Sem mais delongas, vamos lá com o vídeo. Para você poder ativar um botão para ligar e desligar a lanterna, primeiro a gente vai entrar aqui no ícone de configurações. Entrando aqui, a gente vai descer para baixo até a opção de configurações adicionais. Aqui agora você entra na opção de atalho por gesto, beleza? E aqui então você vai procurar a opção ligar lanterna, dá um clique, vamos ativar essa função. E fazendo isso, agora com dois cliques no botão de desligar aqui do lado direito, dois cliques, a lanterna vai ligar, dois cliques, a lanterna desliga, beleza? Então basicamente esse foi o vídeo galera, se eu te ajudei por favor não esqueça do like, se inscreva no canal e me ajude. A chegar aí a um milhão de inscritos, estou bem longe, mas com Deus tudo é possível. E é isso aí família, um abraço a todos, tchau tchau e nos vemos no próximo vídeo.